Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. Sempre com muita alegria começa mais um programa, onde a Marina vai mostrar todos os detalhes do mundo maravilhoso da costura. Trouxe lindas peças, vai mostrar já já aqui no nosso programa, sempre trazendo para vocês, claro, muitas novidades. E falando em novidades, eu quero mostrar os novos modelos de feltro, a feltro Santa Fé, trazendo para vocês novidades, cores incríveis. Você que trabalha com feltro irá se surpreender com mais desses produtos, mais desses lançamentos para todos vocês que assistem, que gostam do Ateliê na TV e que amam trabalhar com feltro. Então tem o Chevron, tem aí para você que gosta do Candy Color, né? Tem para vocês as cores e que lindas cores vibrantes dos novos feltros. Tem xadrez, tem espoás, floral. E aonde que eu encontro, doutor? Já nas lojas de todo o Brasil. Acesse agora mesmo o feltrosantafé.com.br e o Facebook, que é o facebook.com.br Santa Fé Feltros. Anote aí e faça com certeza aí lindos trabalhos com as novas cores do feltro Santa Fé. Está aí para vocês o feltro, o site e também o Facebook da Santa Fé. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Doutor. E você? Que lindas peças aqui, todas trabalhadas nas máquinas da Cíntia, né? Sim, com duas máquinas, né? Tanto uma máquina bordadeira como uma patchwork. Nós vamos estar hoje, nós vamos ensinar a fazer o quê? Um saco para bebê com porta-travesseiro, que é esse que está aqui na frente, bordado, né? Esse daí é o de... Isso, esse daí, pode observar. É um trabalho diferente. Você pode fazer em vários tamanhos, né? A ideia é, vai para o médico, vai para um outro lugar, algum lugar. Não precisa estar levando aquele monte de coisa, por exemplo, uma manta, um cobertor. Já bota a criança nela nesse... Coloca o neném e já vai embora. E já vai embora, né? Bom, vamos falar primeiro da bordadeira. A bordadeira é uma máquina para bordar. Certo, você mostrou da outra vez com sucesso. Isso, 750 pontos por minuto. Uma máquina alto volt, dois bastidores, o maior de 26 por 15 e o menor 10 por 10. E tem também que ela tem uma infinidade de bordados, né? Ela tem 69 bordados na memória da máquina e 131 no pendrive, o qual já acompanha a máquina, tá? Essa matriz que eu vou fazer aqui agora, tá? É o que eu fiz para esse trabalho. Mas como eu pretendo fazer um outro tipo de trabalho depois, eu vou bordar um outro motivo. Como eu posso bordar? É só você pressionar, acionar o moranguinho, o desenho, a matriz que eu vou usar no pendrive, e escolher o 143. E confirmar. Então, o que vai acontecer? Ela vai me fazer todo o processo. Preparou. É só você vir aqui, passar a linha na máquina. Eu já posso preparar uma outra bobina, porque essa máquina tem um enchedor de bobina independente. Acionou. Eu vou ligar a máquina primeiro, dar uns primeiros pontos. Aí ela vai parar. Feito isso, confirmo de novo, e já posso deixar a bobina enchendo, independente. Então, a partir do momento que a linha na bobina terminar, o que vai acontecer? Ela já vai continuar a encher uma outra bobina, né? Para que eu possa trabalhar. Então, é só esse movimento aqui, olha. Preparou bonitinho. Acertou. A máquina está bordando e já vou encher a bobina. Então, esse é o processo. Enquanto a máquina está no processo de bordado e encher a bobina, eu vou para o meu passo a passo, que é o que eu pretendo passar para aquelas pessoas que têm bebê em casa. Então, nós utilizei um outro motivo. O que eu fiz? Eu bordei no piquê a lista de material, o passo a passo, já está tudo para vocês acompanharem depois. Simplesmente, eu vou fazer uma marca, aproximadamente 2,5 cm do meu motivo, e vou para a máquina de costura. Observe que já parou de encher a bobina, porque a bobina já está cheia. Então, eu venho aqui, preparo e vou centralizar o meu bordado. Pode ser um gripe, pode ser uma renda. Aí, depende muito do que a pessoa vai fazer. Então, é só posicionar e faz o arremate no início e no final da costura. E vai até o final do seu trabalho, olha. Acompanhando, posicionando o centro da flor naquela marca que você fez com a caneta que apaga. E vai até o final. Vai até o final, posicionando. Então, isso aqui é uma das laterais dessa peça, né? Que eu estou executando. Retrocede. Ok. Levanta a agulha e corta a linha. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Eu já tenho uma peça pronta. Olha só. Então, ela ficou dessa forma aqui, olha. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer uma costura nesta borda e nesta parte superior. Então, eu vou posicionar. Eu estou fazendo com o forro de flanela também, porque ele é interessante. Com o friozinho que está acontecendo agora, que está fazendo, então, o que eu faço? Pego essa parte da flanela, avesso, com o avesso do meu trabalho principal, que é o bordado, tá? E o tecido estampado, de maneira que o avesso fique voltado para o meu trabalhinho que está bordado. Então, é só você posicionar aqui, olha, as pontinhas. Volto para a máquina. Vai ser assim, repete o ouro, que está até parecendo o telefone, né? Posiciono, isso. Continuando a costura reta, arremato o início e o início da costura. E vou até o final. Nesse processo. Você pode ajustar a velocidade da máquina, que é aqui, olha, tanto para menos como para mais. E faço também o retrocesso. Feito isso, corto a linha e fecho o outro lado, que é a borda. O lado que eu preguei o quê? A minha renda. Do mesmo, da mesma forma, olha. E vai até o final. Vai posicionando, acertando as costuras. E vai até o final com o trabalho pronto. Eu tenho também já um trabalho pronto aqui. Para você verificar como ficou o trabalho. Então, olha só. Depois de feito isso, olha só. Vamos cortar aqui, então? Olha, corto essa pontinha. Com o indicador do tecido e com o polegar eu faço esse movimento aqui, olha. Virou. Pronto. Essa parte, um dos lados dessa peça já está praticamente pronto. Aí você vai me perguntar, mas e os outros lados? Não vai costurar? Por enquanto, não. Não vamos costurar, tá? Vamos preparar agora o outro lado. Tem uma dica bem interessante desse outro lado. Eu uso muito agora, sabe? Aquela, a entretela, dupla face, termocolante, dupla face, olha. Por quê? Para dar, fazer esse trabalho aqui, olha. Então, qual que é a medida? Quatro centímetros. Depois que eu colo ela, eu retiro essa película. Dessa forma. Olha lá. Tá? Porque a hora que eu vou dobrar as pontas, as laterais, dessa tira, fica mais fácil. Então, você vai fazer o quê? Feito isso, você vai virar e dobrar. Eu não preciso usar nada que dê uma estabilidade que fique muito firme. Ele fica bem flexível, olha. Né? O nosso trabalho. E vou, como eu já expliquei como coloca a nossa renda, o nosso gripir, então, nós vamos prender essa mesma tira, tá? Com a sapatilha. Por que eu vou usar a sapatilha de ponta aberta? Porque eu vou fazer o ponto caseado. Eu posso utilizar tanto uma linha colorida como a própria linha branca. Não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu vou usar a linha branca. Então, olha só. É só você posicionar também no lado que está marcado. Aí você vai posicionar. Seleciona o caseado, que é o ponto de número 18. Venho aqui, olha. E seleciono na sua máquina, na Petwork, o número 18. E aumento um pouquinho o comprimento do ponto para o ponto 3. E, o que que eu vou fazer? Faço isso aqui. Acerto bem na borda dessa tirinha dobrada. Se você achar que o ponto está muito largo, então eu posso ajustar para menos. Pode ser o quê? O 3,5. É só fazer isso aqui. Olha lá. E aí A vantagem de ter o caseado para a esquerda, caseado para a direita, o caseado diagonal, caseado diferente. Fica fantástico o trabalho, viu? É a Singer Petwork. Quem quiser informações da máquina, que é uma máquina diferenciada, é só entrar em contato, né? E no telefone tem informações das sapatilhas, das agulhas, e de todos os acessórios aí que você poderá utilizar na sua máquina de costura para valorizar o seu trabalho de Petwork, principalmente. E quem quiser informações também da Super B, né? Super B, né? Que você fala. Que é a máquina de bordado, também pode ligar nesse mesmo telefone que as meninas vão tirar todas as dúvidas. Isso. Eu não tenho necessidade de eu virar o tecido, tá? Eu posso o quê? Ao invés de usar o ponto 18, eu uso o ponto 19, que é o caseado do outro lado, olha. Então não há necessidade, é só gravar o 3,5, que eu tinha posicionado. E olha lá. E fazer o ponto decorativo. E ele vai ficar na mesma direção. Bom, feito isso, aqui eu já trouxe algumas peças prontas, olha. Esse aqui já está pronto, que é um dos lados. Então aqui já está praticamente tudo posicionado, tá? Olha só que interessante que ele fica, olha. Então aqui vai fazer da mesma forma. A primeiro lado, o segundo lado. E aqui é onde o porta-travesseiro. O que que acontece? Eu faço... Eu vou fazer aqui um transpasse. Dobro. Vou pegar esse outro tecido aqui. Então aqui está bonitinho. Tu está bem posicionado. Observa como ficou o caseado com uma linha colorida, olha. Ele realça, fica bem interessante, né? E para beber, é bem interessante que você procure sempre estampas menorzinho, tá vendo? Olha, aí o que que eu faço? Eu vou pegar... Para fazer o forro, como vocês podem observar, olha. Eu fiz como se fosse o quê? Um sanduíche. Eu coloquei a flanela com o lado avesso voltado para cima. O tecido estampado com o direito, com o avesso para baixo. Aí eu coloquei as duas laterais. E para fechar, eu coloco a parte do piquê direito com direito. Observa que, olha, quando ele está muito assim, cheio de fiozinhos, é o lado avesso. Quando ele está liso, é o direito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa outra parte de maneira que ele fique o quê? Direito com direito, certo? Olha lá. Aí posiciona. Não tem segredo nenhum, porque uma vez feito todo o trabalho, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir com uma costura reta, todas as extremidades, todas elas. E vou deixar uma abertura de 10 centímetros. Para que eu possa virar o tecido. Doutor, por gentileza, você me passa isso daí, por favor? Ou a... Vou pegar aqui a peça, só tirar aqui. Isso, a peça, porque eu vou explicar umas dicas bem interessantes aí. Aí, ó. Aproveitar aqui. Isso. Porque a nossa câmera está dourada. Cuidado que tem uma agulha. Ah, ok. Olha só, gente, que interessante. Aqui eu fiz uns pontinhos com a linha. Mas se você quisesse, por exemplo, colocar o botão de pressão, também pode. O mais interessante é que essa peça não tem avesso. Por que que não tem avesso? Porque foi da maneira, Doutor, que eu expliquei como fazer o processo do fechamento. Então, fica um trabalho muito bonito, tá? E eu coloquei o quê? Uns botões de pressão, olha. E o acabamento é aqui embaixo, olha. Eu deixei a abertura de 10 centímetros, tá? Dobrei, fiz o acabamento à mão. Uma dica que eu quero passar para vocês. Quando vocês prepararem direitinho, o que que acontece? Nesse cantinho aqui, dá uns pontinhos à mão, né? Por que que eu faço isso? Porque ele fica bem próximo. E na hora em que você for fazer essa costura, cobrir, ele não vai o quê? Ficar abrindo as laterais. E aqui, uma coisa bem interessante, também, olha. Tá? Faz isso, porque fica um trabalho perfeito e um trabalho bem bonito. Olha lá. Olha lá. Tira aí seu alfinete, pra... Olha aí. Você vai pegar o seu bebê, coloca dentro do seu... Dessa peça, pressiona. Tem pessoas que falam assim, escuta, eu posso colocar o zíper? Eu não... Pode ser feito com o zíper, mas, de repente, fizer com o botão de pressão, não corre o risco de ferir o bebê. Principalmente, quando o zíper fica aqui em cima, né? Não vai ter esse problema. Olha só. Então, eu prefiro, pra roupa de bebê, realmente, o botão de pressão. Olha só que interessante. O que é o exemplo da Marina, né? Quem quiser informações, a Marina que tá lá sempre na CINJA, né? E que, mais do que nunca, deve estar muito feliz agora com a máquina, a SUBERBIA, que já ficou pronta até. Não sei se... Uma das partes, né? Isso. Da sugestão que ela trouxe aqui, é essa máquina de bordado aí, que tem facilitado. E você que quer uma máquina diferenciada, como essa de bordado, né? A gente vem falando bastante dessas novas máquinas que a CINJA tem, além da CINJA Patchwork, que é essa aí, que é uma máquina bordadeira, com mais de 200 e quantos? Já tem 200 bordados, né? Sendo que 69 é na máquina, e 131 no pendrive. Nossa! Aí, mesa extensora, uma máquina diferenciada, né? É um sonho hoje, para quem trabalha com... Não só com patchwork, mas com bordado, quer ter uma produção em casa. Todas as peças que a Marina trouxe aqui no nosso cenário foram trabalhadas na bordadeira, que é a SUBERB, né? Vocês poderão ter informações dessa máquina diferenciada, que a CINJA traz para todo o Brasil. Como sempre, tem garantia. Você, quando adquire um bem, né? E é um bem você adquirir uma máquina, seja ela de bordado, ou seja, uma máquina de costura, que é a própria CINJA Patchwork, você merece garantia, você merece respeito, e a CINJA, há muitos e muitos anos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tem essa preocupação aí. Então, quando você for pensar em adquirir um bem, um bem que você quer utilizar por anos e anos, para valorizar o seu trabalho de costura, pense sempre em adquirir uma máquina da CINJA. E tem informações sempre pelo 0, operadora 11, Agradecer e mostrar mais uma vez aqui as peças que a Marina trouxe. Colocamos o e-mail da Marina para quem quiser informações, né? De como trabalhar e de como receber essas lindas peças, né? Está aí o 0800. E o Facebook, que é o Marina de Oliveira. Marina sempre visitando e participando também das nossas viagens, dos nossos festivais, sempre trazendo sugestões para você que ama trabalhar com costura. E é justamente em costura que eu quero falar o nosso primeiro festival de pet bolsas. Imagine você lá em Campos do Jordão se hospedando no Hotel Orotour, que é um hotel maravilhoso, no meio da montanha de Campos do Jordão e fazendo bolsas de pet work. Isso será possível porque vem aí a primeira edição do nosso festival de pet bolsas. Eu quero que você preste muita atenção porque esta provavelmente é a última chamada. estamos com as vagas quase que encerradas para você que ainda quer participar desse festival que será do dia 18 até o dia 21 de agosto. E nós estamos hoje no dia 10 de junho e quase que as vagas estão encerradas. Então você ainda pode entrar em contato, mas não deixe para depois porque você sim poderá ficar sem a sua vaga. É o nosso primeiro festival de pet bolsas. Então, claro, está tendo muita procura. todo mundo gosta de pet work e ainda gostar de bolsas fica mais que uma viagem exclusiva. As informações dessa viagem que será do dia 18 até o dia 21 de agosto está sempre no nosso site que é o ateliêcomvocê.com.br ou aproveite e entre em contato agora mesmo. As meninas estão de plantão pelo 0 operadora 11 3888 1308 e aproveite e pergunte para as meninas a respeito das outras viagens do ateliê. Tem caravana também para Mega Artesanal aqui em São Paulo, tem caravana para algodão doce em Florianópolis, tem caravana para Gramado também no nosso festival de pet work e muitas viagens para você que ama trabalhar, seja com bordado, você que gosta de pintura, você que gosta do pet work, você que gosta do bonecas, sempre teremos uma viagem para você poder aproveitar e fazer com muito artesanato ateliêcomvocê.com.br Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora a dica do dia com a professora Marcia Ster e na volta a gente mostra mais novidades para todos vocês. Oi gente, hoje eu trouxe uma dica para vocês no tear multiflor e vamos fazer uma florzinha onde vocês vão aproveitar em vários trabalhos. Vamos lá, nós vamos colocar o fio aqui nessa parte do furinho que eu tenho aqui do tear e vamos envolver quatro pinos em cima com o fio e vamos voltar em dois aqui no meio. Envolvo dois e vou para cima. Aqui no caso, eu vou usar o canto porque essa flor é quadrada, volto para o mesmo, depois eu vou para os quatro pinos seguinte. Então, sempre vou em sentido horário circulando quatro pinos e voltando em dois. Sobe. Volta no mesmo, no caso dos cantos e vou circulando. No caso do canto, vou novamente e volto nos dois no mesmo sentido. envolvo os quatro e volto em dois. Envolvo quatro e volto em dois. E você veja que ela é um formato diferente, tá? E vocês viram também que eu fiz o quê? Uma passada. Depois, vocês podem seguir com mais passadas. Até três. Sempre fazendo de uma em uma, tá? Nunca as três de uma vez porque senão o formato da flor sai. Aqui no caso, depois de feito as quantidades de passadas que vocês queiram, vocês veem com o fio pra fora, circula o número de vezes que vocês escolheram, no caso, três passadas, fica legal, né? E corta o fio e a gente vai prender essas pétalas, tá? Como que a gente prende? Agulha dentro da argolinha do pino e por debaixo de todos os fios. Pétala por pétala. Tá? Eu já trouxe uma aqui, já toda caseadinha. Já tá prontinha, certo? Vai ficar dessa maneira, todo caseado. Vocês vão fazer a florzinha de dentro exatamente do mesmo desenho que eu fiz, só que diminuindo os pinos. Ao invés de envolver com quatro, envolve com três. Tá? E vão fazer o quê? Vão, pra prender, vir com o fio pelo lado de fora, tá? E com a ajuda de uma agulha curva, vocês vão prender aqui, ó, a pétala. Tá? Sempre com o fio por fora, volta e prende onde eu tenho um xizinho aqui. Vai ficar dessa maneira aqui, tá? Todas as pétalas presas. Depois de terminado todo esse caseadinho, como que eu faço o miolinho? Vocês vão fazer o miolinho também caseando, olha. Vem com o fio pra miolo, passa a agulha aqui dentro, entre o fio que eu tô tecendo junto com os que já estão aqui, ó, e fecha o caseadinho. Ó, vai pro seguinte, ó, todo ao redor do miolinho. Terminada essa carreira ao redor de todas, vocês podem vir aqui no meinho e ir fechando mais o miolo, ó. Com isso, você vai fazer o quê? Uma teia, ó, de carreira em carreira, fazendo o mesmo caseadinho até o miolinho fechar, tá? Determinado, é só a gente tirar do tear, com a ajuda de uma agulha de crochê, tá? Essa florzinha aqui, no caso, eu quis trazer a sugestão de um cachecol, então eu usei a lã molê, mas vocês podem estar substituindo por Anne, por Cleia, pra fazer um caminho de mesa, por Duna, pra fazer uma blusa, é uma flor bem variada aí pra vários tipos de trabalho, tá? Ó, fica super bonita. E aí, gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa dica, façam muitas coisas, tá? Beijão pra vocês. Essa foi a aula da Marcia Ster, é claro que eu quero aproveitar e mostrar esse super kit pela vitrine do artesanato, você que tá acompanhando o nosso programa, imagine ter o DVD da própria professora Marcia Ster, assim como também o projeto, né, que vem junto com o DVD, pra você poder aproveitar e aprender bastante como trabalhar com esse tear. não esquecendo, né, você que tá acompanhando o nosso programa, que esse é o tear multiformas, você poderá fazer sete teares diferentes com uma única ferramenta. Esse que você tá vendo é o tear multiflor, que também acompanha já este kit com exclusividade pela vitrine, pra você poder fazer flores com muito mais rapidez. Então, vem o tear multiformas, sete modelos de formato diferentes com uma única ferramenta, vem o DVD, vem também a apostila, e vem o tear multiflor. Muito legal, pra você poder preparar peças incríveis. A Marcia Ster sempre mostra aqui no nosso programa, né, como é simples, como é fácil você poder utilizar o tear no dia a dia. E junto com o DVD e a apostila, você vai aprender não só a utilizar o tear multiformas, como também esse multiflor aí, que é bem utilizado. O telefone da vitrine é o 0800-200-5300, ou também aproveite sempre pelo site, que é o vitrine do artesanato.com.br. Você compra com toda a segurança também, através da internet. Falando em internet, eu queria aproveitar e mostrar o nosso site, ateliernatv.com.br. Você perdeu o programa de hoje? Perdeu o programa de ontem? Estão todos os programas disponíveis lá no nosso site. E o mais interessante é que todos os programas ficam disponíveis gratuitamente. Então, se você conhece alguém que não consegue assistir o Ateliê na TV ou porque mora longe e o canal não pega na cidade dela ou porque ela está trabalhando e só pode assistir à noite, peça para a sua colega acessar agora mesmo o nosso site, ateliernatv.com.br ou nosso canal no YouTube, porque lá no YouTube também todos os programas ficam disponíveis. É Ateliê na TV número 1. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, desejando um ótimo final de semana e um feliz dia para os namorados aqui, os nossos queridos câmeras já preparando passear com as namoradas nesse final de semana. Um feliz dia dos namorados para os que namoram, né? Beijo, Marina e um ótimo final de semana. Até segunda, pessoal. Valeu! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!